Essa vocês conhecem! Tiro pelo chão! Foi apagado pelo meu Jesus Eu fui comprado, injustificado A minha vida foi pagalada O meu passado, tá tudo pago Foi apagado pelo meu Jesus Tiro pelo chão! 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 Eu fui comprado, justificado A minha vida foi pagalada Tiro pelo chão! 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 Foi paga lá na tu O meu passado Foi apagado Eu, eu, eu Quero ver você! Todo mundo pulando, pulando, pulando 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 Música Música Valeu galera! Vocês estão sentindo frio aí?